e agora ficou fácil fazer base para detergente no galão rapidinho vem comigo meus amores que eu vou ensinar como fazer hoje eu tô trazendo mais uma receita gente fácil e rápida de fazer onde a gente vai reciclar o galão e já fazer receitinho deixar guardado ali quando o seu detergente acabar rapidinho você vai tirar uma pequena quantidade colocar uma pequena quantidade de água e já encher as bombinhas aí cuidar de tudo na sua casa já corre lá pega o seu óleo de fritura sem gordura animal o galãozinho vem comigo bora aqui para o passo a passo bora aqui meus amores vamos aqui para o nosso passo a passo usem luvas máscaras e óculos viu meus amores aqui dentro do nosso galãozinho já tô com 100 ml de água fria ó eu tenho duas colheres de sopa de sal da tóxica 96% a 99 na descrição vai estar as outras porcentagens viu eu tenho 200 ml de óleo de fritura sem gordura animal eu coei com um bom bril vamos reciclar aqui nesse copinho 150 ml de álcool etanol podendo ser o álcool 70 por cento acima que a gente vai fazer agora vai levar até virar uma pastinha aqui ó e pronto meus amores olha aqui já virou a pasta já não quer mais nada virou pastinha a gente vai acrescentar aqui eu tô com um litro e meio de água fervendo vamos aqui ó e aqui eu tô com 100 ml de água sanitária com clorativo vou colocar aqui pronto agora eu tô com uma tampinha aqui eu vou tampar e vou ferver o restante da água ali viu assim que a água ferver eu vou colocar mais um litro e meio para a gente completar o da água já volto com vocês aqui eu tenho um litro e meio de água fervendo vamos completar olha aqui borrifadorzinho aqui é álcool a gente abaixa essa espuma para completar o nosso galão completa e tampa o galão vamos deixar aqui esfri viu não precisa abrir vai deixar tampadinho até esfriar totalmente tá bom assim que esfriar eu volto com vocês a gente voltando aqui com vocês com a nossa receita já esfriou totalmente olha isso aqui olha que maravilha só que ele vai pegar mais um pouco gente essa base olha isso aqui esses 300 ml a gente pode colocar um pouquinho de água você vai afinar vou colocar um corante zinho do site para vocês verem o tanto vai ficar bonito agora eu vou encher uma bomba para vocês verem olha que show que ficou ó ó o mel e ainda tá na grussura perfeita ó e pode fazendo assim quando acabar você tira uma pequena quantidade aqui né 300 ml 250 ml e pronto aí ó agora eu vou pegar uma bochinha para mostrar para Pra vocês aí ficarem sabendo que não é esse momento bom pra ser usado. Pronto, meus amores. Olha isso aqui, a buchinha, ó. Então, sendo assim, dá pra lavar a louça, limpar banheiro, fazer limpeza em geral da casa. Mas, como eu falei, usem com oito dias, deixe o descanso. Meus amores, eu quero falar pra vocês das apostilas do canal Vaneditas Caseiras, que está disponível pra vendas aí, caso vocês queiram adquirir. Essa apostila rosa que tá passando aqui é com soda, com dez grandes receitas aí, que dá pra sua economia. E caso vocês queiram fazer pra vender, dá também, porque são receitas grandes. E a outra que tá passando na tela é a primeira apostila do canal Sem Soda. Mas vai vir várias outras aí também, viu? Essa azulzinha. E o número aqui tá aparecendo de WhatsApp, e vocês podem estar mandando a mensagem pra adquirir essa apostila do canal, caso vocês queiram. E a nossa receita ficou um sonho, né, meus amores? Como eu disse, agora é só eu descansar e usar, e fazer muita economia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa bastante like pra receita, compartilha aí nos grupos da família, faça com que a receita chegue, né, às mãos de mais pessoas aí. Tchau, meus amores, não mais, fiquem com Deus. Tchau, meus amores.